Olá a todos, sejam bem-vindos ao Carball Space Program 2, um jogo que simula o lançamento de foguetões ao espaço, desde a construção do Rocket em si, com todos os estágios, todos os motores, todas as peças, até ao controle do foguetão, o lançamento, digamos assim, a contagem, e portanto esta é a sequela que está em Early Access, há quem diga que seja uma atualização gráfica do primeiro jogo, já tem alguns anos, mas pronto, isto parece-me ser um jogo muito engraçado, eu vou-vos trazer um bocadinho do tutorial, porque é um jogo tão complexo que eu não vou arriscar gravar um gameplay, digamos assim, aberto, eu já fiz as missões básicas, mas se calhar vamos fazer aqui mais um bocadinho... Aliás, ele não deixa aprender, deixa aprender... How the works, launch a test rocket, staging, landing and recovery, e se calhar vamos fazer o launch a test, e vamos ver o que é que vai acontecer, só para vocês verem do que é que se trata, quem não conhece este Carball Space Program 2, basicamente temos estas personagens coisas que são fofinhas, mas não se deixem aludir, o jogo é um simulador, é um simulador bastante complexo até, obviamente para quem gosta destas andanças do espaço, de todos estes assuntos espaciais, cá está. Aprender, obviamente, a puxar com a câmera, mas isto é basicamente a perspectiva, vocês podem ver aqui, todo o aparato, digamos assim, do lançamento, tudo em redor, obviamente, aproximar a câmera, e temos aqui o foguetão, com os vários estágios, digamos assim... Muito bem, e agora era basicamente o lançamento, vamos fazer Go... Eu não tenho todos os detalhes do jogo lançado, mas... Ok, temos que vir aqui, ele está a descer para atingirmos 1000 metros de altitude, e depois então vamos controlá-lo. Então, aqui íamos aprender um bocadinho a inclinar, obviamente, a forma básica é corrigir... corrigir... a trajetória dele... Importante se quisermos ir à lua, por exemplo... E se a gente não tiver cuidado, ele vai começar às piruetas... E, portanto, temos que o ir controlando... Podem ver a câmera bastante livre... Pronto, já fiz o que ele queria... E agora, já está... Ok... Já está, acho eu, não... Já está, acho eu, não... Dá para virar para a esquerda e para a direita... E o rodipial... Estão... Bastante simples... Nesta parte... Muito bem... Next... É muito importante que façam os tutoriais neste jogo, porque... Basicamente... Controlar o Rocket parece-me ser básico, mas depois vocês vão ver o editor de Fugtões também... E então... Próxima lição... Pronto... Isto era o importante que eu equiparia... É mais fácil... Construirmos um Rocket guiado... Ok... Muito bem... Basicamente... É a cápsula onde vai a tripulação... Pronto... Há várias a escolha, como podem ver... Ele quer que eu escolha aquele... Podem simplesmente fazer isto... Apagar... Escolher outro... Este aqui... Vai para o lixo... A próxima coisa que o Rocket precisa... É um tank de combustível... Ok... Dar aqui para baixo... Como é esta? Motores... Estruturas... Olhem só a quantidade... De anéis... E parafusos... E coisas... Ok... Para agarrarem... Olhem só a quantidade de peças que estão aqui... Só para vos ajudar aqui... Asas... Se quiserem... Colocar... Barbatanas... Essas coisas todas... Rodas... Portanto... Landing gear... Landing leg... Todo tipo de rodas... Muito bem... Vamos meter então o full tank... Que eles querem... Este pequenino... Este é basicamente... O sistema de snap... Quando... Aproximamos... Ok... Regamos... Está feito... Yep... Então... Agora o motor... O que é que a gente mete... Este motor... E... Snap... Bequenino este... Paraquedas... Que é para no fim... Vamos meter-lo... Há feito... Um pequeno... Rocket... Muito simples... Não... Não... Obrigado... Já fiz... Vamos ao próximo tutorial... Que é basicamente... Colocar... Este pequeno fluxo... No ar... Se vocês perderem aqui... Bastante tempo... De volta... Das componentes... Como o jogo... Depois vai se tornando... Mais complexo... Obviamente... Com missões... Objetivos concretos... De fogotões a construir... Enfim... As você começar a construir... Rockets... Você vai querer ver... O que... O que... O que... É... De volta... Em modo... Ok... Em modo... Em modo... Objetivo... Ou em modo... 3D... Sim senhora... Próximo... Quem vê séries como o Feral Mankind fica cheio de vontade de vir brincar aqui com o Carball Space Program Porque a série é basicamente tudo sobre lançar foguetões à lua e a marte e etc. Vamos embora. Pronto. O seu roque deveria fazer bem sem nenhum input de avaliação, mas se as coisas saem de linha de alguma forma, sinta-se de intervir. Minha lua, eventualmente dá pire lá. E tem todos estes painéis de instrumentos, já viram aqui à volta. Ok. Os roque são construídos em secções chamadas de stages. Cada stage é construída para uma parte diferente de uma missão. Quando uma stage completa sua trabalho, ela se despega para cair de peso. Ok. Na sua direita, você vai encontrar o stagio de stagio. Ela display todas as funções contadas em cada stage. Toda vez que você seleciona o botão de go, você ativa uma nova stage, começando na parte do stagio. Então vamos embora. Podem ver aqui em baixo. Então, vamos embora. Libertei. Primeiro estágio. Ah, eu carreguei antes. Eu carreguei antes de libertar. Portanto, quando acaba o fuel de um stage, carregando o botão, ele liberta. Obviamente, regressa à terra, se for os mais modernos. O fogo estão continuando à sua viagem. Tiramos o segundo stage. Digamos assim, deve ficarmos só com a cápsula. E depois, obviamente, os paraquedas. Vamos embora. Eu quero crescer demais, ao bocado. Ele agora vai consumir esta barra verde, é o fuel. Ok, quando ele acabar, está óbvio. O seu primeiro stage está fora de fuel, e tudo o que está fazendo é te acelerar. Sim. Vamos fazer. Está perfeito. Já fiz. Ele continua a viagem. O primeiro stage volta para trás. Acabou-se. Acabou-se. Tchau. Siga. Mandávamos aqui o lance... Paraquedas, que é para ele começar depois a cair. Quando não tivesse mais fuel, obviamente. Podem ver ali a aproximação já do sol. Chegámos ao espaço. Enfim. Malta, foi só mesmo este cheirinho do Carbalspace Program 2. É um jogo bastante complexo. É um jogo bastante completo dentro deste mundo de lançamento de rockets no espaço. Espero que vocês tenham gostado. Foi mesmo só para vos mostrar um bocado de tutorial. Eu nem sequer arrisco ir jogar. Ok, já agora. Aproveitando. Aham, aqui o altímetro. Ok. Vamos acelerar aqui o tempo. Ok. Quase a chegar à lua. E podemos ver a paisagem. Por acaso, está muito bem feito. Se lá... Um jogo que acontece. A seguir, acho que é lançar o paraquedas. Percebeu. E recuperar a cápsula no... No terreno. Ok. Paraquedas. Se você desploiar o 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 paraquedas. Você está muito alto para ativar a fase final que contém o paraquedas. Vamos embora. Paraquedas. Paraquedas. Deixe-se. Uma vez que você desploiar o paraquedas. Se você desploiar o paraquedas. Vamos ver. Estamos aqui... A descer à terra. Supostamente ele vai abrir. Abriu. Muito bem. Malta. Agora é que é. Diga nos comentários o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar um like para ajudar a partilhar este vídeo. Obrigado por assistirem. Vemos-nos no próximo vídeo. Grande abraço. Vem.